Em último treino, antes de encarar o Bolívar pela Libertadores, Palmeiras teve time titular misto e Gabriel Verón recebe sondagens de time da primeira divisão da França. Essas são as notícias do boletim do nosso palestra dessa quarta-feira, fique até o final para saber de tudo com detalhes. Meu nome é Guilherme Paladino e sejam muito bem-vindos a mais um boletim do nosso palestra, hoje uma edição especial, estamos gravando em dia de jogo, porque ontem teve uma live com o coordenador científico do Palmeiras, está aqui no canal do nosso palestra, recomendo muito, um papo muito enriquecedor. E também peço que deixem o like aqui no boletim e inscrevam-se aqui no canal do nosso palestra para não perder nenhum dos próximos vídeos. Bora para as notícias? A primeira notícia de hoje é sobre o treino do Palmeiras na tarde de ontem, o último antes de encarar o Bolívar. Wanderlei Luxemburgo promoveu algumas alterações na equipe titular, algumas por condições físicas um pouco mais graves e outras apenas para poupar os jogadores. As condições físicas um pouco mais graves são as de Luiz Adriano e Gabriel Verón, Luiz Adriano sentiu dores musculares na coxa e ele foi poupado para o jogo de mais tarde. Como o Palmeiras vem seguindo uma sequência bem intensa de jogos, alguns jogadores tendem a sentir um pouco mais essas lesões musculares e o Luiz Adriano é um cara que o Palmeiras tem que ter muito cuidado com ele e com o Gabriel Verón, a situação é um pouco mais específica, ele que sofreu um entorce no tornozelo, porque na última partida contra o Flamengo um jogador adversário pisou no pé dele, deu uma entortada, ele que teve que ser substituído no intervalo por causa disso. No lugar do Gabriel Verón, treinou o Rony, então o Rony vai ganhar uma chance de novo na Libertadores, quem sabe ele consiga repetir a atuação que ele teve contra o próprio Bolívar há algumas semanas. E também Lucas Lima, Gabriel Menino e Zé Rafael não treinaram com a equipe titular na tarde de ontem. No lugar desses atletas entraram Rafael Veiga, no lugar do Lucas Lima no meio de campo, no lugar do Zé Rafael entrou o Wesley, então o Lucha tirou um meio campista para colocar mais um atacante, o Lucha vai jogar com três atacantes. E no lugar do Gabriel Menino, treinou o Bruno Henrique. Então aí a provável escalação do Palmeiras é o Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Felipe Melo e Gustavo Gomes na zaga, Matias Vinha na lateral esquerda, e aí do meio para frente o Palmeiras bem modificado, vai ter Bruno Henrique, Patrick de Paula e Rafael Veiga no meio de campo, esses três meio campistas. E no ataque vamos ter o William Bigode no comando, Rony de um lado e o Wesley do outro. E a última notícia de hoje, também a mais bombástica, é sobre o Gabriel Verón, a joia de 18 anos do Palmeiras, está atraindo olhares internacionais de maneira um pouco mais forte agora. O interessado da vez é o René, que é um time da primeira divisão francesa, eles estão muito interessados em contratar o Gabriel Verón, o staff do Gabriel Verón viajou para a Europa e um desses destinos era a França, então algumas conversas podem estar rolando, essa informação foi trazida com exclusividade pelo nosso palestra, então aí o Palmeiras tem que ficar esperto, o Palmeiras confirmou que há sondagens de clubes europeus pelo atleta, a multa dele, vamos lembrar, é 60 milhões de euros, então é uma coisa aí de mais de 500 milhões de reais, então o Palmeiras está bem resguardado quanto a isso, o contrato do Verón também é muito longo, tem mais cinco anos de contrato, então aí o Palmeiras vai começar a enfrentar agora alguns times que estão interessados em suas joias e vai ter que travar algumas batalhas para segurá-los em seu elenco. Essas foram as notícias do boletim do nosso palestra de hoje, espero que vocês tenham gostado, por favor, peço que deixem então um like, inscrevam-se aqui no canal do nosso palestra e também ativem o sininho, que assim as notificações vão direto para o celular de vocês, aí vocês não precisam ficar entrando no YouTube, né, para ficar vendo se tem vídeo novo ou não, sigam o nosso palestra nas redes sociais, temos páginas no Twitter, no Facebook e no Instagram, e eu vou ficando por aqui, gente, meu nome é Guilherme Paladino, muito obrigado pela atenção de vocês, até a próxima e tchau! E aí E aí